A bateria tá acabando, tem mais de 10 mil pessoas na esplanada, a galera tá toda ali na frente, eu tive que sair porque a bateria tá acabando e eu vou encontrar meu marido aqui perto, mas olha, muita gente, muita gente mesmo. Compartilha esse vídeo nas redes sociais, porque a Record não quer mostrar, a Globo também não, mas nós estamos nos movimentando. Demos a volta na esplanada e agora nós estamos subindo em direção à rodoviária do plano piloto. Sem tumulto, sem conflito, tudo em paz. Isso aí, Brasil.